Música Tô falando baixinho que tá todo mundo dormindo ainda Tá aqui só passando um protetorzinho, só lá Pra descer pro café, eu uso esse aqui, ó O protetor solar do Panvel, ele já vem com uma corzinha Eu vou passar só um protetorzinho e vou descer pro café Depois, mais tarde, a gente vai... Ela vem 5 de março, hein, que lindo Não acredito que é que eu pedi o combo do Panvel, assim, com a Dona Maria Põe aí, ela é muito, muito Tô mais Dona Maria A Dona Maria, eu tava fazendo o sono dela, tá mais do meu Deixar aqui, deixar aqui Ô, Duda, hoje eu vou comprar um... Um pau de selfie E vou comprar um... Coisa pro meu celular ficar parado Passar um pão ali Não tem pó também Não tem como pão ali Um trouxe Muito velho, olha aqui Ó Deixa eu não passar o pó, deixa eu... Passa tudo atrás Hoje nós somos gerações Eles levaram Não, achei que eu tava estranhando Ah, então era isso que eles estavam no restaurante Era isso que eles estavam nos chamando, então O que eles vão fazer, será? Não sei Aproveitar, eu vou passar o pó Eu vi que foi no restaurante Deu Eu vou terminar de me arrumar Eu vou ter que botar esse lencinho aqui Porque meu cabelo ainda não tá querendo se ajeitar de jeito nenhum Eu vou botar essa luzinha aqui que tá 21 graus Eu tô de chinelinho por enquanto E tô de jeans Que se caso a gente for lá na 25 Pudinhos é muito mais fácil, né? Então olha isso Eu fico assim É muito difícil filmar com o celular E eu não sei se eu olho pra cá Se eu olho pra cá Acho que eu tenho que olhar pra cá, né? Ai, gente, desculpa Eu faço muita parte Mas eu... Eu tô aprendendo Calma, calma Eu vou aprender Eu vou fazer as coisas direito Não se preocupem, tá bom? Descendo Agora eu vou descer mesmo aqui Que café termina às 10 Que eu tô me mostrando Ah, tu tá feliz que o termo ficou noivo Ai, lindinha da mãe Vamos descer Aproveitei Esperando aqui pra gente se arrumar pra sair Eu trouxe meu kitzinho de unha E já fiz Só esqueci da setona Daí só deu pra passar um beijão Ontem que eu mostrei Que eu mostrei que tinha um stand Que tava fazendo os calçados Com exclusividade De acordo com o gosto do dono Então, o Sr. Carlos Eduardo adquiriu um Olha isso Uma coisa que eu queria entender É por que a Rafaela não faz pra mulher, gente Olha isso Você já imaginou Ter um sapato na cor que a gente quer Pintado do jeito que a gente quer Olha, e uma caixa dessa ainda De madeira Olha aqui Gente, acabei botando calçadinhos E um cheirinho baixinho Porque a gente vai caminhar no 25 de março E depois de lá a gente vai pra feira Pensei que a gente ia passar aqui Pra outra parte do meu pano Mas não vai rolar O nome desse meu look aqui É Bagaceira confortável Gente, desci aqui pro saguão E vocês acreditam que Ainda estão no quarto Ai, eu tô sentindo uma foto Com o meu crochê Vocês não tem noção Eu fiquei com medo de trazer a agulha E não passar na inspeção do voo Uma loja de eletrônicos Com muita validade E o menor preço, hein? Atenção, gente Pode chegar porque aqui no GKG Eu não quero correr sem risco, né? Bom dia Olha só, hein? Qualquer produto da loja hoje tem qualidade, viu gente? Por mim A gente acabou a função da 25 de março Depois de muito andar pra baixo e pra cima Consegui comprar algumas coisinhas Depois eu mostro pra você E agora a gente tá vindo aqui no Mercadão Pra fazer um lanche Na verdade seria almoço Mas já passa quase 4 horas Daqui a pouco a gente já tem que ir pra feira Vamos ver o que a gente vai comer E aqui não é fofo Ó, as nossas comprinhas Bem comprinhas, mas foi bem legal E agora a gente tá aqui no Mercadão em São Paulo Bom dia Do Vestá também A gente acabou de almoçar Chegamos aqui Deve ser por volta de 5 horas E vamos lá, né? Vamos olhar hoje com um pouquinho mais de detalhe Mas o que tem que contar pra vocês Bom, vamos até daqui a pouco Gente, eu noto que a tendência dos metalizados Dos brilhos Ela continua forte A cromada, ela é tendência de inverno Mas eu tô vendo muita coisa ainda de verão Muito, muito, muito metalizada Eu particularmente já tô um pouquinho assim Meio que saturada dos dourados, dos metalizados Acho bonito, mas é que a gente tá vendo muito Eu diria assim Cada 8 pessoas da feira Cada 10 pessoas da feira 8 estão com calçado metalizado Ó, os Oxford também Continuam muito tendência Eles são masculinos O que eu acho bem bacana É a questão do conforto Eleia Ó, aquilo que eu tava falando Continuam as tendências dos metalizados Oxford Uma coisa que eu tenho visto muito aqui É esses modelos em vermelho E agora pro inverno Eu me descei É desses modelos Gente, eu não entendo nada de moda A minha opinião é como consumidora Então é alguém que vê, consome Mas eu não entendo nada de moda Então é só minha opinião O que eu falei pra vocês Que é o estande da Raffarillo Onde eles fazem os sapatos personalizados É Raffarillo Vida exclusiva E eles fazem esse trabalho de pintura Aqui da noite a feira Depois eu vou mostrar um que o Carbis fez pra eles Comprei umas bolinhas de coco Que eles estão vendendo Com recheio de beijinho 10 caras E chega essa hora Dá muita vontade de comer Doce Ai meus amores Então é isso Vou me despedindo desse vlog de hoje por aqui Aconteceu mais coisas durante esse dia Mas eu acabei não conseguindo gravar Porque eu fiquei sem bateria Mas ainda teve jantar lá no alcantinete Italiana no Bexiga Ainda tem aquelas comprinhas das 25 de março Que eu pretendia mostrar pra vocês Quando eu chegasse em casa Mas eu cheguei tão cansada Que eu tomei um banho e apaguei Então hoje eu já estou colocando esse vídeo E vou filmar hoje durante o dia E aí amanhã vai estar aqui no canal Eu quero agradecer a todos que já são inscritos no canal Pelo apoio, pelo carinho que vocês me dão sempre Pelas mensagens, por tudo E quem ainda não é inscrito no canal Assista aos vídeos Se gostar, aproveita e já se inscreve Pra estar recebendo sempre em primeira mão Todas as novidades que eu posto por aqui Então esse ano eu espero ficar bastante tempo juntinho de vocês E dividir com vocês essa minha adorável retina Muito obrigada por estarem aqui comigo E até o nosso próximo vlog Que eu espero que seja amanhã E não esqueça, se inscreva no canal Quem gostou, deixe o seu joinha Compartilhe, avise as amigas Tá bom? Porque é só quem é inscrito no canal aqui Que vai saber as novidades Um grande beijo E até o nosso próximo vlog E até o nosso próximo vlog Obrigado.